Você já ouviu falar em liberação miofacial? Para isso, hoje, nós vamos conversar com um especialista no assunto, o educador físico e liberador miofacial, Marcos. Queria te agradecer, Marcos, e deixar você bem à vontade também para a gente poder bater um papo. Obrigado, agradeço pela oportunidade, João. Beleza. Deixa eu te perguntar, começando do início da questão, o que é a fáscia e para que ela serve? Bom, a fáscia, na verdade, é toda uma membrana que envolve os músculos que a gente tem em todo o corpo, né? A fáscia, na verdade, ela começou a ser um pouco mais difundida por esses tempos agora e ela, na verdade, ela vem desde a região óssea até a pele. Então, existem várias situações onde a gente trabalha essa fáscia, né? Ela pode ser treinável com exercício e pode ser solta por algumas outras coisas, algumas outras situações que a gente tem de vida que acaba fazendo com que ela tenha uma aderência. O que é a liberação miofacial? A liberação miofacial, ela é um toque que a gente faz superficial na pele, na parte de músculos, onde a gente tem contraturas musculares. Então, a gente tem um toque mais sutil, um pouco, às vezes, mais aprofundado, onde a gente vai soltando essa parte muscular que envolve essa membrana que tem também, né? Então, a gente vai ver que a fáscia, quando a gente compra uma carne no mercado para fazer um grelhado, alguma coisa, a gente vê que ela possui uma membrana mais fina, mais esbranquiçada, que envolve... Uma velhinha, né? Exatamente. Às vezes, até parece uma teiazinha de aranha que tem nela. Aquilo ali é uma fáscia. Então, os músculos ficam um por cima do outro. E quando tem uma aderência, tem um ponto de contratura ali, essa fáscia, ela se gruda um músculo no outro e a liberação miofascial serve para isso, para fazer um toque onde faça um deslizamento, essa fricção que tinha entre um músculo e outro, acaba se soltando e ela acaba dando uma liberada para ganhar movimento, ganhar amplitude, tirar dores, muitas dores que a gente tem também, é proveniente dessa restrição de fáscia. A liberação miofascial é exatamente isso. Um toque sutil, às vezes mais aprofundado, onde a gente solta essa membrana, essa pele que envolve o músculo e também se entrena em músculos, né? Que vai até os ossos. Isso aí deve ser um tratamento recomendado, obviamente não só, mas para atletas, né? Que precisam usar da força física. É, hoje em dia se usa bastante para atletas, que fazem atividades de alta intensidade também, onde, dependendo do objetivo da competição, ou daquilo que ele faz, ou até para as próprias pessoas que fazem musculação, para ganhar uma amplitude de movimento e para ter, de repente, um equilíbrio melhor até para fazer os exercícios, né? Ele também trabalha com a prevenção para possíveis lesões? Com certeza, com certeza. Inclusive, Estados Unidos, Canadá e mais a região da Europa, as pessoas que fazem muita competição de crossfit, fazem liberação miofacial antes de fazer o treino, ou fazer o UD, né? Que eles chamam, né? E para poder ter um ganho melhor dos exercícios e evitarem também fazer, evitar algumas contraturas, alguns estiramentos musculares que podem vir provenientes do exercício. Pessoas comuns, que não são atletas, que precisam ter um alto rendimento, por isso a possibilidade de se ter uma lesão acaba sendo maior do que a da gente. Pessoas como a gente normal, por que é importante fazer esse tipo de tratamento? Então, na verdade, a liberação miofacial é interessante porque qualquer pessoa pode fazer, desde uma criança até um adulto, as contraindicações dela são pequenas, é quando tem alguma doença infecciosa, é quando tem algum tumor, alguma coisa, é mais nesse sentido. Senão, ela é interessante para poder fazer com que a pessoa evite ter essas contraturas e faz também, muito hoje em dia, contraturas através de excesso de trabalho, uma postura, às vezes um exercício que faz com sobrepeso, que acaba fazendo uma contratura muscular. Então, muitas das pessoas que não são treinadas, que começam a fazer atividade, elas podem ter algumas dores provenientes dessas contraturas. e a liberação ajuda também na prevenção e também no tratamento dessas situações. Quem é que pode fazer esse tratamento? Crianças a partir dos 10, 11 anos de idade, que já fazem alguma atividade física mais intensa e vai até, não tem um limite de idade, vai até os mais velhos mesmo, sem problema nenhum. Essa é uma técnica, Marcos, que acontece há quanto tempo aqui no Brasil? Faz algum tempo que eles fazem o trabalho de fáscia, mas é que ela está sendo um pouco mais difundida nesse período agora, de um ano para cá, ela começou a se afalar mais, né? Mas veja bem, desde ali de uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, já lá na Alemanha, na própria região da Europa, lá, eles têm estudos, estudos que eles fazem para a fáscia, né? Exatamente para a fáscia, para trabalhar essa parte que envolve os músculos e que ela é extremamente resistente. Ela auxilia no movimento muscular. Inclusive, eles falam hoje em dia que o próprio músculo, se não fosse a fáscia, ele teria muito menos força se não treinasse ela. Então, assim, a gente sabe hoje de equipes de futebol que fazem treinamento exclusivo para a fáscia, para poder evitar o risco de lesões e prolongar ainda mais a intensidade do treinamento deles mesmos. Então, assim, a gente fala de, no Brasil, de um ano para cá, realmente um pouco mais forte isso, mas já vem um pouco mais de tempo, né? As sessões, como é que funciona? Então, geralmente a sessão de uma liberação homifacial gira em torno de uns 40, 50 minutos, né? Dependendo da região que vai ser trabalhada, vai ser avaliada, onde tem um problema, né, que a pessoa corresponde a uma dor ou numa coxa, ou numa região da escápula, das costas, lombares. Então, dependendo de que for, ela gira em torno de 40, 50 minutos, aproximadamente, né? Aproximadamente esse tempo aí. Uma curiosidade agora. Teve algum caso mais complicado, que foi mais difícil que você conseguiu resolver nessa tua vida aí, fazendo esse tratamento? Liberação, eu já tive alguns casos interessantes, principalmente da nevralgia de trigêmeo, né? Que são nervos que passam pelo rosto, pega a mandíbula, onde a pessoa tem uma dor muito, muito grande. Então, ela parte numa região bem delicada, onde a gente tem que trabalhar alguns músculos de pescoço, mais a face, e foi bem interessante o resultado que a gente teve através disso, né? Mas teve algumas situações, assim, alguns casos bem interessantes de corredores que tinham dor em joelhos, né? E já tinham passado por vários médicos e não tinham lado no joelho, sempre reclamando de uma dor, de uma dor, de uma dor. E eram fáceas da região da perna, de músculos de panturrilha, que estavam totalmente contraturados, que ao liberar, sumiu a dor. Outros casos também interessantes foi com facítios plantares, que ao soltar as fáceas plantares e soltar a parte de nervação ciática, resolveu-se também muito com essa liberação neofacial. O que é mais comum as pessoas que chegam até você buscando esse tratamento reclamar? Muita dor na parte da cintura escapular, né? De pescoço, muita tensão, muitas dores lombares e muitas dores ciáticas também. E é engraçado, até um conto falou uma curiosidade, porque muitas dores que vêm da parte da região de pescoço, ela se origina muito de escápula, o osso que a gente tem atrás das costas. É uma articulação meio complexa, onde ele compromete algumas coisas que pode refletir em lombares, pode refletir em pescoço, pode ir para ombro. Então é uma região muito delicada, né? É uma articulação, assim, um pouco mais interessante de se estudar, de ver, porque dali parte muita coisa interessante de dores que realmente as pessoas têm. Movimentos involuntários que a gente, no dia a dia, acaba fazendo sem perceber. Isso pode, ao longo do tempo, acarretar num problema muscular, numa distensão, e dá para resolver esse tipo de coisa que já vem sendo repetido há muito tempo. Então, hoje em dia as pessoas, por ter essa carga de trabalho, essa carga de honrar compromissos, e ter que sair correndo, almoçar correndo, vícios de postura, né? Muitos vícios de postura. Então, acaba que, às vezes, num movimento no carro, de entrar no carro, de sair do carro, de levantar da cama, às vezes acaba tendo algumas contraturas. Então, a liberação contribui muito para que alivie tudo isso. Que resolva, às vezes, muitas vezes, os problemas que tem. Então, tomar remédio, anti-inflamatório para dor, relaxantes musculares. Muitas vezes a liberação acaba tirando tudo fora, apenas com os toques mais específicos. A gente acaba tirando bem isso, sabe? Muitas vezes, a pessoa acaba, como você bem disse, tomando antibiótico ou medicamento. E o que eu queria te perguntar é o seguinte. Existem situações em que o efeito do remédio, ele acaba mascarando uma situação. Como é que entra o teu trabalho na detecção e efetivamente para resolver essa questão? Geralmente, quando a pessoa tem uma dor, ela já vem procurando alguma alternativa para resolver aquela dor. Então, muitas vezes, a gente já sabe que tem através de exames que ela já tem. Então, quando ela traz para a gente, a gente avalia os exames e já vê. Então, muitas vezes, ela está em tratamento com anti-inflamatório, com relaxantes musculares, às vezes, com aplicações de injeções, enfim. E isso se mascara um pouco, sim, mas a gente consegue ver, a gente consegue detectar com as mãos onde estão os problemas, a gente consegue detectar onde estão esses pontos mais dolorosos. Então, a gente consegue, ainda assim, fazer um trabalho bom e fazer com que realmente haja uma melhora para as pessoas. bem interessante quando se fala muito hoje de síndrome miofacial, ela quase que casa com a fibromialgia, são pontos dolorosos que se espalham pelo corpo. e a gente vai fazer exames de ressonância, de ultrassom e muitas vezes não tem o diagnóstico preciso. E muitas vezes é esse o problema, que por excesso, a má postura, o excesso de atividade física, a falta de atividade física, a tensão que a gente tem do dia a dia acaba gerando essas dores e a gente avaliando, conversando, fazendo uma anamnese mais precisa, a gente consegue detectar alguns pontos que, de repente, nem remédio, nem nada disso vai precisar tomar. Às vezes, com uma simples bolsa de água quente, a gente resolve bastante coisa. Marcos, eu queria te agradecer. Eu sei que seu tempo é corrido aí e conseguiu encaixar na tua agenda aí. Eu acho que é um assunto corriqueiro, porque muitas vezes, no dia a dia, você pode fazer um movimento involuntário e acabar sofrendo algum problema, mas de uma relevância muito grande, porque, infelizmente, a gente percebe que, conforme passam os dias, aumentam os casos de pessoas que têm algum tipo de reclamação de dor ou de postura. Então, eu queria te agradecer, porque eu tenho certeza que o pessoal que está vendo, que está ouvindo, vão tirar alguma lição importante para eles aqui. Eu quero te agradecer, agradecer a oportunidade. A gente vai estar sempre à disposição para esclarecimentos. É sempre bom bater um papo com o amigo e eu agradeço também a oportunidade, mais uma vez, e que precisar a gente estar sempre à disposição.